A digital influencer maranhense Ruane Sampaio e três comparsas entraram na casa da vítima, localizada na Zona Leste Teresina. E aí você sabe da história todinha, né? Sabe do baracobaco todinha, né? Três Oliveira tem informação. Vai Três, tá com você! Na tela do pancadão da audiência. Uma bela mulher, mas perigosa. Ruane da Silva Sampaio, de apenas 19 anos, ficou conhecida em todo o Brasil, após formar uma quadrilha criminosa para sequestrar o empresário Abel Paislandin. O crime premeditado gerou momentos de terror para o empresário, que confiou na digital influencer, após conhecê-la pelas redes sociais. Só que a garota tinha planos diferentes para ele. Ruane chamou o namorado Francisco Moisés Júnior, de 26 anos, para participar do crime. Tudo começou como um assalto. Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança, dois dos envolvidos agem como planejado. Usam luvas para não deixar rastros e arrombam uma porta para chegar até o empresário. O empresário conseguiu acionar a polícia que efetuou a prisão em flagrante do namorado e da influencer, que durante a ação dos comparsas acabou entregando também a sua participação no crime. A prisão dos dois foi convertida em preventiva, mesmo a defesa alegando que a digital influencer é mãe de um filho de um ano e quatro meses. Em São Luís, no Maranhão, Ruane já era conhecida, principalmente por ostentar nas redes sociais uma vida luxuosa, muitas viagens e admiradores. Mas era tudo fachada e a polícia segue em investigação para prender outros dois envolvidos no caso. A polícia civil suspeita da participação de um soldado da polícia militar no caso. Ele seria o terceiro membro da quadrilha. É que nas imagens, uma tatuagem no braço de um dos suspeitos revela o suposto envolvimento do PM. Agora a corrigidoria acompanha a investigação. Olha aí o negócio está destrinchando, tem até uma história de um PM envolvido aí, hein? Neste crime. Olha, em segunda informações também, parece que não era a primeira vez que esse empresário se encontrava com essa moça e não, viu? Ele já teve, parece que, outro encontro amoroso com ela. E aí ela pode muito bem, nesses encontros anteriores, ter feito todo... Pega todo o bisu da história, né? E passaram para os caras. Não é assim, 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 entendeu? Tal, beleza. Aí a galera, que inclusive, um deles é o namorado dela, né? Seria o namorado dela? Ah, o namorado dela. Mulher fazendo frete, né? Mulher fazendo frete e ele roubando o frentista ali, o... O caba que paga o frete ali, né? É muita doideira. Ê, doideira, véi! Ê, mundo rei doido! Bora explodir, bora explodir! Bora, gente! Boa, 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 boa! Já!